TVWC Que tremenda situação Se canta muita televisão A não ser que quer dormir sem fim Então ela é melhor que a Lourdes Desta forma, desta maneira É por ela, desde um poeira Não transmite nada do jeito Bem, 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 vamos lá Quem vê TV Sofre mais que não dá pra ser Quem vê TV Sofre mais que não dá pra ser Na abertura houve desanimado Houve depois telejornal Mais à noite um filme ultrapassado E ao fim o hino nacional Quando ligo o primeiro canal Tive o anúncio Tudo se levantar E eu te ligo para o segundo Então é que é o fim do mundo Vamos lá Quem vê TV Sofre mais que não dá pra ser Quem vê TV Sofre mais que não dá pra ser Quem vê TV Sofre mais que não dá pra ser Quem vê TV Quem vê TV Sofre mais que não dá pra ser Quem vê TV 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 E se fala desta maneira É por ela É por ela ser tão fuleira É por ela ser tão fuleira Não transmite nada do jeito Leva-me a taxa Sem dar proveito Quem vê TV Quem vê TV Sofre mais que não dá pra ser Quem vê TV Sofre mais que não dá pra ser Como é que é? Acham que é que o pessoal toca bem?